A imagem do meu país, o Brasil, é a imagem real que eu trago para vocês. É a imagem do social, é a imagem do Brasil que está crescendo e cuidando do seu povo. Nós passamos pela pandemia e o Brasil se destacou no mundo como o país que mais vacinou. O Brasil, em pouco tempo, ele socorreu todas aquelas famílias mais carentes que perderam seus empregos, que perderam a sua fonte de renda. Então, esse Brasil real que eu estou falando é o Brasil que se projeta perante as nações como uma grande potência que é tanto no fornecimento de commodities como da sua produção industrial e das exportações do agronegócio. Esse é o país que eu represento aqui em Portugal e na Europa.